Quando Deus começou a criar os céus e a terra, a terra estava uma desolação e um deserto. Ora, se Deus vai começar a criar a terra, como a terra já estava? É porque a noção de criação que a gente aplica a esse texto está completamente errada. Não se trata de tirar alguma coisa do nada, se trata de reconstruir Jerusalém. E quando Deus vai começar a reconstruir Jerusalém, Jerusalém está lá, destruída, devastada. Desolada, em ruínas. A terra é Jerusalém. Os céus são os céus de Jerusalém. A mesma Jerusalém que em Apocalipse desce do céu. Quer aprender mais? Venha para a tenda, a tenda do necromante. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.